O Centro de Referência Regional que tem como missão articular, integrar as ações voltadas à saúde do trabalhador visando reduzir e prevenir o risco de doenças em ambiente de trabalho A coordenadora Selma Correia Lima e Silva fala do tema que vai ser tratado nesta manhã aqui na Câmara de Vereadores O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador que ele é uma regional de Cacoal e abrange toda a zona da mata e Capital do Café, ele é um órgão do SUS ligado ao Ministério de Saúde com apoio da Renaste, Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador Qual o objetivo aqui hoje? É difundir a importância de se falar em saúde do trabalhador Os adoecimentos que tem uma relação com o trabalho o acidente de trabalho relacionado ao trabalho que são bem coisas diferentes e principalmente a importância do município, os órgãos hospitalares tanto público quanto privado da notificação desses acidentes ou dessas doenças que tem uma relação com o trabalho Então hoje nós vamos ter palestras primeiro quais as competências do Sereste até onde o Sereste pode atuar dentro da empresa pública ou privada nós atendemos aos segmentos públicos e privados vamos falar sobre o agrotóxico que hoje é um dos motivos de adoecimento também do trabalhador rural vamos estar falando das leis que amparam todas essas ações do Sereste dentro de um município e sobre o assédio moral relacionado ao trabalho que hoje nós temos o adoecimento em virtude dos assédios que tem uma relação com o trabalho O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador ele hoje está contemplado em Porto Velho como o Sereste Estadual Cacoal Regional e Vilhena justamente para que nós possamos em conjunto estar fazendo esse enfrentamento em relação à saúde do trabalhador onde para chegar ao Sereste é preciso que o trabalhador passe por uma UBS, diga que adoeceu no seu ambiente de trabalho diga que sofreu um acidente de trabalho para que o núcleo que está implantado aqui em Rolim de Moura na Regional de Saúde faça esse acionamento e a gente possa fazer a vigilância nesse ambiente de trabalho O risco do acidente ele é diário e para isso que nós temos que estar presente na empresa dentro das ações educativas para que novos acidentes não venham a acontecer e fazer com que os médicos tanto de hospital público ou privado que recebam esse trabalhador dessa empresa que foi acidentado ele notifique para que nós possamos ter uma noção do índice de acidente dentro dessa empresa sentarmos com a empresa discutir a gestão de segurança em saúde do trabalhador na empresa e o que tem que ser mudado para que novas mortes não venham a acontecer novos sequelados por amputações novos sequelados por amputações não venham a ter na nossa sociedade e que o nosso trabalhador não seja o doente do futuro Então é preciso que haja uma integração entre Sereste Núcleo de Saúde Trabalhador que está localizado aqui no município de Rolim de Moura na 2ª Regional de Saúde sob a responsabilidade do técnico Fabiano e que diretores de hospitais, médicos, enfermeiros, ACS e qualquer cidadão comunique o acontecido para que nós possamos fazer a ação Agora a respeito do assédio moral muitas vezes acontece dentro da empresa e a pessoa que está sendo assediada não consegue falar tem medo de falar automaticamente por perder o seu emprego e precisa daquele emprego e muitos casos como esse estão escondidos aí durante o dia a dia nas empresas, né Selma? É a maior verdade que você falou o medo, tá? Omite essa informação e aí o que é preciso fazer? Primeiro ele tem que botar para fora, né? Hoje no Sereste nós temos um telefone 69-3907-4059 que a pessoa pode ligar anonimamente dizer o que está acontecendo com ela e nós vamos fazer um registro dessa queixa e vamos procurar o assediador seja na empresa seja convidando eles a ir ao Sereste ou vir ao Nusate para que a gente faça uma discussão porque muitas vezes o assediador ele não tem noção de que está assediando ele acha que somente está impondo uma situação mas às vezes uma situação de constrangimento uma sobrecarga de trabalho uma cobrança de produção abusiva então quem se sente assediado ele deve denunciar e denunciar o Ministério Público do Trabalho também nós trabalhamos em parceria com o Ministério Público do Trabalho e essa demanda é mandada para o Sereste e nós procuramos fazer a vigilância dessa situação fazemos um relatório encaminhamos o MPT a empresa para as providências a serem tomadas o assédio não é só assédio sexual é por isso que você citou agora inclusive falando que muitas vezes o assédio a pessoa que está assediando nem sabe que está assediando não, ele acredita que está ordenando mas existem formas de ordenar o assédio que o Sereste referiu lógico que tem o assédio sexual mas o nosso principal enfrentamento é o assédio que tem uma relação com o trabalho citamos um exemplo você tem que fazer 10 matérias hoje mas não tem como fazer 10 matérias e o chefe diz que tem que fazer você vai entrar no sofrimento mental porque você precisa cumprir essa meta e a empresa ela trabalha com meta e como se o ser humano fosse uma ferramenta o ser humano não é uma ferramenta ele é humano, ele tem problemas então temos que ter cautela na hora das nossas missões a serem cumpridas é isso que nós conversamos muito com empresários não que o trabalhador vá fazer corpo mole mas tem que saber como pedir porque o assédio leva o adoecer e o adoecer é mais um trabalhador afastado do seu ambiente de trabalho porque vem o estresse vem a ansiedade vem a depressão e muitas vezes até mesmo o suicídio vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá